Vamos começar trabalhando com as mãos para aliviar a mente? É assim, né? A gente foca aqui naquilo que é bom e aí dá um tempo para os nossos pensamentos. Marcelo Dargan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Amei o trabalho que você trouxe, a ideia, porque a gente hoje está precisando de alimento para a fé e curtir a nossa casa com detalhes que fazem diferença, né? É verdade. Primeiro que assim, é barato. Muito barato. Segundo, é uma coisa possível para qualquer gosto. Então assim, eu fiz uma coisa bem colorida, bem vibrante, mas as pessoas podem fazer isso da cor que elas acham mais bonita. Quiseram usar o dourado, usar uma cor mais suave, uma cor mais vibrante também, está tudo certo. Perfeito. Então é super adaptável, né? Super adaptável e é uma peça, gente, que vende fácil também, tá? Fácil e barato. Porque as pessoas olham e elas amam. A gente fica apaixonado querendo colocar no cantinho de casa. E pode ser em qualquer ambiente. Você sabe que se você não tiver um espaço na sala, até no cantinho de lavabo você pode colocar no corredor. Aquela parede pequenininha. A paredinha. Vai ficar um charme. Vamos começar? Vamos. Primeira coisa, eu peguei aqui um quadrinho, que eu paguei esse quadrinho R$ 4,50. Baratíssimo. Barato. De MDF. Mas você pode, logicamente, reutilizar um quadro que você já tem em casa e que você quer dar aquele tapinha nele, né? E fica mais barato ainda, né, Marcelo? Exatamente. Aqui atrás eu pintei de rosa, porque eu vou usar um tecido aqui com os tons de rosa. Mas poderia ser qualquer um desses tons aqui. E pintei de branco a lateral para poder fazer o acabamento em dourado, que ele vai receber melhor. Mas o MDF sempre você lixa antes, pinta e lixa depois de pintar. Porque senão as cores não vão aceitar bem. Agora, como tem esse degrauzinho aqui, eu quero aplicar esse tecido de algodão. E é muito importante isso. O tecido tem que ser de algodão, porque ele vai receber melhor a cola. O sintético, ele dá uma fala, não gosta muito de cola, quer sair daqui, entendeu? Não estou muito afim. Só que, ó, o tecido de algodão é importante. Todo tecido de algodão não é completamente de algodão. Então você vai achar com uma porcentagem de viscose, ou de sintético. É normal isso, tá? Então é muito difícil achar um tecido 100%. Sim, 100% algodão. Tá, Joia? Cola branca. Sem diluição a cola, porque ela é uma cola feita para ser usada do jeito que ela vem. Aí você até falou uma vez que quando a gente dilui, a gente coloca aí em risco da cola vazar pelo tecido, né? Porque fica muito diluída. Exatamente, porque a água vai passar primeiro com a cola. E a cola começa a pegar aqueles canaizinhos e vai indo junto. Aí fica tudo manchado, fica feio. E a cola é feita para ser usada dessa maneira, né? Porque eu tenho um sonho. Qual? Eu vou fazer isso, de revestir o meu quarto de tecido. Ah, Cláudia. Você acredita? Vou te contar uma coisa muito interessante. Você tá doido pra lá na minha casa revestir o meu quarto de tecido? Com o maior prazer, quando você quiser. Quando você quiser. O primeiro vídeo no YouTube de 2006, o YouTube nasceu em 2005, né? De aplicação de tecido na parede da minha pessoa. É mesmo? É, e quando eu fiz isso, foi para aquela revista Casa Cláudia, que não tem mais. É mesmo. E eu falei assim, mas quem vai aplicar tecido na parede? Imagina, que loucura. Eu falei, vamos tentar, é bacana, é acústico, é bonito. E o tecido de decoração, que é aquele tecido usado para sofá, para poltrona, ele já vem com um acabamento que evita, inclusive, o acúmulo de ácaro, de sujeira, é mais fácil de limpar e muito mais barato e fácil de aplicar do que um papel de parede, por exemplo. E fica muito aconchegante. Fica, fica mesmo. Mas você sabe que eu tive, na minha infância, duas irmãs, amigas, né? A mãe era arquiteta e o quarto delas era todo de tecido na parede, aí a mãe trocava aquele tecido, assim, em alguns meses, anos, sei lá, e eu ficava apaixonada por aquele tecido. É lindo. É a coisa mais linda do mundo. E as pessoas achavam uma coisa muito velha, ai, é coisa de muitos anos 50, mas é tão legal o tecido na parede. Muito, muito amor. Na minha casa tem, sempre, eu coloco sempre. Ó, apliquei a cola, espalhei o máximo possível, poderia usar o rolinho para espalhar melhor também, mas aí eu vou vir aqui o seguinte, coloquei um tecido um pouquinho maior do que a base. E aqui pelo meio, eu vou fazendo, espalhando o tecido até esse degrau aqui, tá? Porque eu quero, inclusive, ocupar o degrau com o tecido. O que é legal com o tecido de algodão, ele é meio, como eu vou dizer assim, meio elástico, maleável, obrigado. E sabe o que eu achei legal? Que você mostrou o quadrinho, mas dá para fazer também em suplá. Sim. Olha aqui, gente. Lembra desse suplá em MDF? E dá para fazer, inclusive, em papelão. Você pode cortar o papelão. Aí fica mais barato ainda. Mais barato ainda, porque você não gasta material. Olha só. Ó, eu peguei aqui, isso aqui é uma dobradeira, mas a pessoa pode usar um cartão de crédito, por exemplo, para fazer isso. A gente não está usando mesmo, né? Então... Quem não está usando cartão de crédito? Quem tem dinheiro para usar cartão de crédito? Mas o povo está usando cartão de crédito exatamente por isso. Gente, só que é o seguinte, hein? Não pode usar o cartão de crédito e depois não pagar a fatura. Porque a gente fica, às vezes, achando assim, ah, tudo bem, eu pago quando der. Nossa, o juros do cartão de crédito é o maior que tem no mercado. E depois você vai entrar numa bola de neve, minha amiga, que não dá para sair. Exato. Não faça essa besteira, tá bom? Use o cartão de crédito para esticar o tecido. Mas, ó, eu apliquei aqui, eu vou com ele bem assim, esticado, para chegar bem pertinho dele. E o tecido vai se adaptando ao desenho aqui. Aí chega nesse pedacinho aqui, ó. Eu vou esticar o tecido com a dobradeira também. Quando chegar aqui, ele vai dar uma franzida, tá vendo? Vai dar uma enfronhada aqui, ó. Só que o tecido, como eu te falei, ele é meio maleável. Então, eu vou esticar o tecido assim, ó, e dar uma esticadinha nele, para ele se adaptar. Ele vai dar aquela abridinha assim, para poder ficar retinho. E aí eu consigo fazer um acabamento perfeito aqui. Tá vendo? Ó, não vai ter ruga nenhuma. Está bem pertinho a imagem para você poder ver. E aqui eu consigo acertar isso. Mas assim, a cola tem que estar bem espalhadinha, para não ficar um acúmulo aqui. E vou fazendo a mesma coisa para cá. Ó, está vendo? Pintou uma ruguinha, você estica o tecido e continua. E aí você vai fazer isso em toda a volta desse quadrinho. No suplá, a mesma coisa. Ele é arredondadinho, mas ele também dá para fazer isso. E a gente vai ajustando isso. Porque a ruga vai ficar uma coisa fria se a pessoa quiser vender. Não, ruga não fica bonito em ninguém, Marcelo. Não. Isso, é uma verdade. A gente vai usar o Faciderm da Joy. Marcelo, enquanto você estica essas rugas aí, deixa eu falar de rugas que eu vou esticar aqui. É um botox aqui. Então segura aí, segura aí. Já que você falou de ruga, eu não ia fazer isso agora, não. Mas ele falou de ruga, a gente vai esticar as rugas. Ele estica lá e a gente estica aqui com o Faciderm. Parabéns, Paulinho, para o CD. Amém. Você já ouviu o CD dele? Ele está lindo. Eu ouvi uma música que ele mostrou. É uma delícia. Uma delícia. Ele é maravilhoso, né? Ele é todo querido. Obrigado. Vamos lá. Marcelo já esticou, tirou todas as rugas lá. Aí eu fiz o seguinte. Com o pincel sujo de cola, você viu que tinha bastante cola no pincel ainda, né? Eu deixei... Falar a verdade, eu não reparei. Não reparou? Porque como eu não diluí, então a cola se apega muito aos pelos aqui, né? Ela fica muito apegadinha. Então eu tirei essa cola aqui sobre o tecido, para poder também proteger esse tecido na hora da limpeza. Só a cola não é suficiente, tá? Muita gente acha que só a cola branca já é suficiente, mas não é. Então eu sempre passo, depois que está tudo seco, um verniz spray. Mas esse é o último passo. Porque o verniz spray mais, a cola branca, faz como se fosse uma laca. E aí ele pode ser fosco, pode ser brilhante, semibrilho, vai do gosto da pessoa. E para limpar é muito mais fácil, não acumula poeira. Perfeito. Espero secar isso aqui pelo menos uma hora, para poder tirar o excesso de tecido. Aquela velha técnica da lixa de unha, que eu posso usar, né? Então é fazer isso aqui. Como já está pintadinho ali, eu vou fazendo isso aqui e ela vai desmanchando. Eu acho, às vezes, um pouco agressivo o trabalho com a lixa. Ela vai sair? Vai sair. Porém, eu acho que ele pode desgastar muito. Ah, então você prefere usar a tesoura? Não, eu uso o estilete. Mas isso assim, só pessoas que tenham controle total do estilete. Tá. Eu abro o estilete aqui, tá? Deixa eu segurar direitinho. Estico o tecido aqui, ó, e faço isso aqui. E aí ele sai todinho aqui, ó. Perfeito. Tá? Se a pessoa achar que vai ficar... Às vezes pode ficar um fiapinho, vem com a lixa e pronto, tá? É sempre bom trazer uma lixa para o estúdio, né, Cláudio? Nossa, eu achei maravilhoso, porque eu estava aqui com a unha quebrada, Marcelo. Mas eu vim pensando nisso, acho que a Cláudia vai precisar de uma lixa. Aí eu falei, gente, como é que eu vou dar uma lixadinha na minha unha? Aí, olha, ele trouxe uma lixa. Pensando nisso já, vim com essa... Nossa, é uma transmissão de pensamento, né? Total. Aliás, minha mãe mandou um beijo para você. Oh, Cleide, querida, um beijão enorme para você também. Manda um beijo para a Cláudia, claro. Olha como fica legal, ó. Fica tudo certinho. Fica. Gostei. Depois que eu fiz isso, aí eu vou pegar um pincel pequenininho, a tinta dourada, tá? E vou fazer o seguinte. Eu tenho essas peças de resina que são baratíssimas. Tá. Pode ser de gesso também, pode ser alguma peça que a pessoa já tem em casa. Não precisa necessariamente ser alguma coisa que você vai comprar. E pintar com a tinta dourada e passar pelo menos duas demãos sobre ela, tá? Olha como a segunda demão já deixa isso mais brilhante, mais bonito. Aqui é uma pecinha que eu gastei R$ 2,00, se eu não me engano, tá? Essa pecinha do Espírito Santo. E vou pegar também algumas cantoneiras. Cantoneiras que servem para fazer um acabamento mais bonito. E isso também pode ser bem barato. Você compra de dupla. Essas duplas podem variar aí de R$ 1,50 até R$ 4,50, R$ 6,00. Depende do que você quer investir nisso. E aí vai pegar também essa tinta dourada e fazer a lateral do quadrinho. Para fazer um acabamento legal, tá? Aqui também vão ser duas demãos. Eu já pintei de branco e também já dei uma lixadinha nela. E aí vou passar aqui, ó, tomando cuidado para eu não sujar nem embaixo nem em cima, tá? Na hora de montar isso, aí eu vou vir com uma passamanaria, que é uma das palavras mais legais que tem no artesanato. Ó, tá vendo como ficou bonito aqui, ó? Dá um acabamento super bonito do dourado. Aí ele faz o contraste com o rosa aqui. E para fazer esse acabamento aqui, aí eu venho com a passamanaria de um tom que tem a ver com as peças aqui. E vou colar com, atenção, cola de silicone, tá? Tá. A cola de silicone, ela tem um acabamento mais refinado do que a cola quente. Ela não deixa aqueles fiapos, ela não é grosseira e tal, tá? Então ela é uma cola que funciona super bem. Assim, aqui no momento, como a gente não tem tempo de esperar secar essa cola, eu vou usar a cola de silicone, mas eu vou fazer... Aliás, a cola de quente. Cola quente. Ah, uma coisa que é curiosa, que as pessoas acham que cola quente é cola de silicone, né? Não é, né? Não, a cola de silicone só tem a fria. A cola quente, ela é EVA. Sabe aquele material do chinelo? Esse negocinho que derrete não é um silicone? Não, ela já foi silicone um dia, mas ela era muito forte e queimava muito feio. Não, nem fala, porque sabe que a Carol, eu não sei se naquela época era silicone, mas ela, quando tinha dois aninhos, numa recriação de hotel, uma das tias deixou brincar com a pistolinha de cola quente e queimou o dedinho feio. Queimou feio, mas não era, porque a Carol é muito jovem pra ser cola de silicone. É, porque era bem antigo? É, há 30 anos atrás. Ah, então não, então não era. Não era. A gente tava nascendo nessa época. Eu tava. Ah, sonho meu, sonho meu. Ah, mas a gente tá muito bem pelo tempo que a gente abriu, né? Eu tô, eu acho que tá tudo ótimo aqui. Eu também acho. Ó, eu vou fazer no acabamento aqui lateral, olha como dá um acabamento mais bonito, mais refinado, ganha um valor mais bonito. E aí eu venho com essas cantoneiras e vou fazer um pouquinho pra fora mesmo. Agora, você viu que eu não fui com a passamanaria até o final, porque não se tem necessidade. Precisa, né? E aí venho aqui com a cola quente, aí sim, com a cola quente, tomando cuidado pra não colocar no lugar errado, né? Então eu passo na peça e venho com a cantoneira aqui e aplico aqui. Pra fazer esse acabamento lateral. Se por um acaso ficou algum pedacinho sem o dourado, a gente acerta depois. Tá. Tá? Não tem nenhum problema isso. E também na parte de trás, como vai aparecer aqui e eu pintei de dourado a lateral, eu também vou pintar de dourado a parte de trás da cantoneira pra fazer um acabamento bom. E aí aqui, no centro, deixa eu ver a cola quente que caiu no chão. Aí sim eu vou usar a cola quente, porque ela vai me garantir que isso realmente vai ficar colado, tá? Foi. Aí a cola de silicone aqui eu não tenho muita confiança nisso, porque a peça é pesada. Tá. E aí venho, centralizo isso. Você viu que eu escolhi um Espírito Santo um pouquinho menor, porque é mais baratinho, mas que dá o mesmo efeito, o mesmo resultado que esse aqui que é maior. Eu vou te falar, no final das contas, o preço que você vai vender pode ser até o mesmo, porque aí vai muito do gosto. Exatamente. Tem quem goste menor, tem quem goste maior. Exatamente. Aí você pode usar aqui, por exemplo, um tecido liso, pode usar um tecido mais discreto, usar isso aqui em cor de rosa, em azul, em branco. Você sabe que é legal até fazer, por exemplo, tem gente que expõe, né, ou faz um Instagram assim, eu já pensei nos mais clássicos, os mais românticos. Já imaginou colocar um veludo vinho com o Espírito Santo Dourado? Fica lindo, tomando todo cuidado, porque o veludo é um tecido sintético e ele tem que ser colado com assim. Ah, então aplica. Vai colar um tecido sintético? Você passa a cola branca, espera secar, então o veludo, que ele é bem poroso, inclusive, passa a cola branca e espera secar. Aí você vai passar a cola branca de novo, com o rolinho e deixá-la fina. E vai passar no avesso do veludo também uma camada leve com o rolinho de cola branca. E aí sim, com isso já seco, quando você passou a segunda de mão de cola branca, então passou na base e passou no veludo. Aí você aplica o veludo sobre essa camada fina. Essa camada fina vai lembrar o veludo, a cola do veludo, que ela é cola. Vai se grudar ali, aí não sai mais. E não vai ultrapassar o veludo, para não estragar o veludo. Olha que dica legal, e isso vale, gente, é a turma que gosta de revestir cúpula de abajur, né? Cúpula de abajur tem uma coisa tão fácil de fazer com cúpula de abajur, a gente pode até fazer aqui. Mas lá no meu canal no YouTube tem algumas dicas de como fazer cúpula de abajur de uma maneira rápida, limpa e que fica um acabamento muito bonito. Encomendado, Rose. Olha lá, vamos ensinar a fazer cúpula de abajur bonitas com o Marcelo Dargan em breve. Em breve. Deixa eu passar aqui o contato dele, você viu que ele fez em breve do tipo assim, não é tão rápido. Não, é rápido, você me chama e eu venho, fia. Ah, então tá. Eu sou bem facinho para você, fia. Eu sou bem facinho, hein? Então tá bom, quero ver. Ó, Marcelo Dargan no YouTube ou Dargan no Instagram, tá? Marcelo Dargan no YouTube, Dargan no Instagram. Posso dar mais uma diquinha bem rápida? Tá, sim. Posso? Claro. Você falou que tem os românticos e os clássicos, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem no mercado três tipos de consumidores básicos, que são os românticos, que a metade da população são românticos. Então uma coisa bem romântica como essa vende para 50% do seu público. Tá. 20% são os clássicos, então pelo menos de 10 peças, faça duas, com uma coisa mais séria, com cores mais sóbrias e tal. E 35% equivalem, mais aproximadamente 35%, aos ecléticos, que são as pessoas que gostam de falar assim, ah, eu gostaria que fosse rosa, eu gostaria que fosse azul, que quer ter a sua própria identidade no trabalho. Os modernosos. Ó, aqui ó, Marcelo Dargan, modernoso, e eu hoje estou clássica, diria assim. Classicsíssima, e chique. Mas mais ou menos clássica, que eu resolvi colocar um sapato assim, que faz... Uma eclética clássica. Uma eclética clássica, tá, Joia? Beijo, muito obrigada. Muito obrigada, tudo de bom, tá?